Vamos ao exemplo. Uma prof. aposentada entrou em contato comigo pelo WhatsApp e me perguntou quanto eu vou receber de aumento. O salário dela... Bom, primeiro que essa prof. ela é aposentada com paridade. Se é sem paridade, bom, é zero de aumento. Não ganhou nada. Mas vamos ver o caso da professora que tem de subsídio, que é uma espécie de salário referência, R$ 1.945. O governador Eduardo Leite, em janeiro de 2020, mandou um projeto para a Assembleia criando o subsídio separando da chamada parcela autônoma ou de irredutibilidade. Isso aqui são todos os avanços, gratificações que a pessoa colheu ao longo da vida. No caso dessa professora, ela tem R$ 2.520 de parcela. É maior do que o subsídio. Começa aí o escândalo, o absurdo. Essa prof. no primeiro momento imaginou que somando esses dois valores, aplicaria 32% e está feito o seu aumento. Não é assim. Ela tem que calcular R$ 2.945, quanto é 32%. Deu R$ 622,50. Como esse valor é inferior a essa parcela aqui, pega a parcela e diminui. Diminui o R$ 622,50. Resultado, ela passa a ter, a partir de agora, uma parcela autônoma e o de irredutibilidade menor, é esse valor aqui, mas não acrescenta um centavo sequer na sua remuneração. Gente, é muita loucura, mas essa prof. ela não recebeu nada de aumento. Absolutamente nada. Tá vendo? Então, é um goto dizer que o magistério está ganhando 32% de reajuste linear. Meu nome é Jefferson Fernandes, deputado estadual. Peço para que se inscreva no meu canal do YouTube e me siga nas outras plataformas digitais.